Um, dois, três, fecha, aum, aum, aum Você foi quem conquistou Essa vontade de me afogar Nos seus lábios de conquistador A música é meu abrigo e eu estarei lá Correndo com os amigos Sobrevivo, místico, duro invalido Intuitivo, tentando descrever o indescritível Observando o invisível Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau